O que é o Robson Santista da Joaniza? Calilzão, deixa eu te perguntar um negócio, rapaz. Será que esse português aí vai fazer esse pessoal jogar? Porque apesar que a gente perdemos só o Jorge de lateral esquerda, né? Porque o Vitor Ferraz era banco, né? Eu acho que com esse elenco ainda, se os meninos continuarem jogando igual eles jogaram no ano passado, não vai ter problema nenhum o Santos esse ano, né? Ou você acha? Um abraço, Calilzão, sou muito seu fã, cara. Você pra mim é nota mil. Abração. O nome de Souza, da Iguarapiranga, Santista. E o Santos não vai contratar ninguém pelo jeito mais. A Copinha vai recuperar, vai pescar quem? O Lucas Lourenço e o Alanzinho. Acho que foram os dois que mais se destacaram. Um abraço sempre sendo na senteninha de vocês aí. Bom, em primeiro lugar, agradecer aos elogios dos ouvintes. É bom, cara, porque às vezes a gente leva tanta pancada aqui. É bom um elogio de vez em quando. Muito obrigado mesmo, viu? Agora, em relação ao que o técnico português pode fazer, primeiro, eu não concordo que o Santos não perdeu ninguém. O Santos perdeu toda a sua defesa. Perdeu o Vitor Ferraz, que foi titular, sim, na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ficou no banco, é verdade, algumas vezes, mas é um jogador importante. Perdeu o Gustavo Henrique, que foi pro Flamengo, que era o esteio ali da defesa. E o Jorge, né? O melhor de todos eles. Mas o Jorge já sabia que não iria ficar, porque custa 10 milhões de euros. Eu tô desconfiado que o Jorge vai vir pro Palmeiras. Eu não sei porquê. Alguma coisa me disse que o Palmeiras tá de olho aí nessa situação do Jorge, porque o Palmeiras não contratou lateral esquerda, e o Palmeiras tá com dinheiro agora, que vendeu jogadores. Eu tô achando que o Jorge veio pro Palmeiras. Não sei, é simplesmente uma dedução minha. Não é informação, é algo que a gente pesca aqui nas entrelinhas, né? Mas, em relação ao que vai fazer o técnico português, que é a grande dúvida da torcida, não dá pra saber, velho. Por quê? Eu tenho falado aqui, o português não sabe o que ele vai conseguir fazer no Santos, e quem o contratou também não sabe. Não tem como saber. Evidentemente que é um treinador capacitado, ele tem lastro aí no futebol, só que é muito diferente trabalhar em Portugal e trabalhar no Brasil. Ah, mas o Jesus deu certo no Flamengo. Ok, mas o Paulo Bento, que na ordem das coisas é mais que o Jesualdo, e mais que o Jesus, porque foi técnico da seleção portuguesa, não deu certo no Cruzeiro. O outro, tinha um outro técnico português, aqui acho que na Ferroviária de Araraquara, foi acho que pro Atlético Paranaense, também não deu certo. Então, pode dar certo ou pode não dar, não tem como saber. É muito difícil saber. Vai depender de uma série de fatores. E também que cheguem alguns reforços. As pessoas não podem esquecer que o Sampaoli contratou 14 jogadores, do gosto dele. O Santos contratou 14 jogadores para o Sampaoli. E até agora, nenhum para o técnico português. Sobre os jogadores da base, me parece muito cedo para falar alguma coisa, porque o Santos foi muito mal na Copinha. Ah, mas um ou outro se destacou. Ok, mas o Santos inteiro deu vexame. O Santos não ficou nem entre os 32 da Copinha. Foi muito mal o Santos na Copinha, embora um ou outro jogador tenha se destacado. Mas o conjunto da obra foi terrível. Então, vamos ver aí o que é que o português vai aproveitar em relação à base. Bom, já falei muito, Marta. O técnico português, Caril, é Sérgio Vieira, que você quis lembrar. Sim, eu também. Esse que dirigiu a Ferroviária é o Atlético Paranaense. Então, já dançou também, entendeu? Então, veja, há possibilidade do Gesualdo fazer sucesso, sem dúvida. E só um vai ser campeão. Mas há também possibilidade. Ninguém sabe, cara. O negócio é complicado. Ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe o que pode acontecer. É uma incógnita total. É. É uma incógnita total. Não discutindo a capacidade dele. Eu não estou dizendo que ele não tenha capacidade, que ele seja um mau técnico. Não é isso. Mas eu tenho dúvidas se vai dar certo, porque depende de uma série de fatores, da conjunção desses fatores. E às vezes não dá liga também, né? A empatia entre torcida, técnico e jogador, enfim. E a torcida do Santos, na sua grande maioria, ela tem quase que uma adoração pelo Sampaoli. Apesar da maneira triste como ele deixou o clube, né? Então, isso o Gesualdo vai ter que superar também. Vencer essa... Essa... É... A adoração que a torcida do Santos... É, a adoração que a torcida tem pelo Sampaoli. Tinha ou tem pelo Sampaoli. E que esse sentimento se transfira pra ele. Não é fácil. Ele vai ter que conquistar, né? É, não é fácil. Bom, Calil, no Santos, então, hoje o presidente José Carlos Pérez, né? O presidente José Carlos Pérez apareceu no CT Repelé, apresentou o Mattson, 28 anos, reforço do Santos. O Mattson assinou um compromisso por três temporadas com o Santos. Disse que está encantado até, em um primeiro momento com o trabalho do técnico português o Gesualdo Ferreira. E aí o Mattson, Calil, foi perguntado sobre as suas características. E ele respondeu o seguinte. Primeiramente eu procuro fazer uma linha defensiva muito forte, né? A linha de quatro. E vindo de trás, né? Em transição, em velocidade. Esse é o meu futebol, é a minha principal característica. O professor Gesualdo vem implantando a metodologia dele de trabalho aí, né? Ao longo da pré-temporada. Vem fazendo um pouco de cada setor, né? Vem trabalhando a defesa, o meio de campo, o ataque. E os jogadores vêm assimilando muito bem. Ele ainda não entrou em uma parte tática ainda muito específica, né? Vem fazendo mais trabalhos que todos os jogadores possam estar rodando, possam estar tendo oportunidade. E, como eu falei, a gente vem, vai assimilando, né? O que ele pede, o que ele quer. Esperamos poder absorver o mais rápido possível para dentro de campo estar desempenhando o melhor futebol e estar ajudando a equipe do Santos. Está aí, portanto, a palavra do Mattson, Calil. Ele disse que, claro, respeita muito o Pará. Nós vamos colocar até... Nós vamos colocar esta sonora no papo de craque debate, né? Com os comentaristas do Silvio Luiz e do Savoia. Então, daqui a pouco, o Santista vai ouvir o que o Mattson falou sobre o Pará, que respeita mais que quer a sua posição. E ele ressaltou que o ponto dele forte é a velocidade. Então, o Santos contratou dois jogadores, o Mattson, que foi apresentado hoje, o Raniel, que foi apresentado na última terça-feira. E a informação que eu tenho, não sei se é a mesma que a sua, Calil, que até o início do Paulistão, o Santos não deve contratar nenhum atleta. A não ser que surgir... Não, eu não estou sabendo. É, a não ser que surgir alguma oportunidade de mercado, alguma contratação pontual, assim, ó, ou você contrata hoje ou você perde o jogador. Aí o Santos não tem escolha. Mas, caso contrário, o Jesualdo Ferreira vai querer avaliar todo o elenco do Santos, inclusive a garotada. Vai apostar nos meninos. E aí, depois de algum tempo, aí sim, vai sentar com o presidente Pérez, também com o diretor William, para tentar algumas contratações pontuais. Então, é isso do Santos Futebol Clube, Calil. É, já dá para perceber uma coisa que me parece clara, né? A postura profissional do Jesualdo Ferreira é completamente diferente do Sampaoli, né? A essa altura do campeonato, no ano passado, antes de estrear o Sampaoli, já estava exigindo contratações. Lembra aquele amistoso contra o Corinthians? O primeiro jogo do Sampaoli? Acho que você estava lá no estádio. Lembra que o clima era que ele ia embora? É. O clima era que... Já tinha briga com o Vanderlei. E ele não foi no almoço, porque naquele dia, o Santos fez um acordo e almoçou no Corinthians. No Corinthians, isso. Os presidentes. Pois é, ele não foi. Já estavam falando que ele ia largar o Santos. Ele não foi no almoço, porque ele vai largar o Santos, antes de começar o trabalho. Então, veja... O perfil do Jesualdo, neste aspecto, é bem diferente do Sampaoli. É um profissional mais, digamos assim... É... É mais velho, com todo respeito, também mais experiente que o Sampaoli. Mais centrado, menos pilhado, né? Então, vamos ver. Agora, eu acho que o Santos, dentro das suas possibilidades, precisaria de reforços. Porque... É... O que que acontece? Saíram jogadores importantes, e o Santos precisa... Vai ter que contratar um lateral esquerdo. Exatamente. Um zagueiro. Um zagueiro. Alguém para o meio de campo. Desde que saiu o Jean Lucas, aquele jogador lá, o Santos não repou. Exatamente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas valeu, Maida. Você volta daqui a pouco, tá bom? Combinado. Transamérica